Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu esfriar água pra matar a sua sede Eu amarrei pra lhe dar um cafuné Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero, eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim No seu cabelo passa um lindo penteado Depois um beijo nos teus lábios de carminho Faça um carinho no seu corpo de pecado E quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero que não lhe dá amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim De manhã cedo eu volto você no colo Dia inteiro seja o que Deus quiser A noite toda tenho pra lhe dar amor E quero ouvir você dizer que nem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero enralidar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero enralidar amor assim Eu quero, eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Olha o break